Também estou a gravar, estou a ver O que é desaposto? E está fixo, portanto o frappe já deve estar a revolucionar É engraçado como é que achou com este style card que não tem os gráficos Com este carro não sei se consegues O que é? É engraçado, não vi 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 É engraçado, é engraçado Que했다 É engraçado, é engraçado, mas obstante Aqui só Tudo bem, tudo bem.